Fala pessoal, mais uma novidade aí, uma atualização 100% gratuita para quem já tem o automatizador da AGL ou para quem ainda vai comprar. Você podia cadastrar todos os controles remotos pelo aplicativo de acordo com os números das posições, mas agora com essa nova atualização você pode gravar os controles, aqui por exemplo, um portão aqui da empresa tem 25 controles gravados. Se a gente for lá no controle número 1, a gente consegue agora editar clicando nesse ícone, nesse lapizinho. Então a gente edita o controle número 1, é o do Antônio, o número 2, o Daír, o número 3, o número 4, Toninho Escritório e por aí vai. Então aqui a gente pode renomear os controles e quando você precisar de apagar, ele já clona automaticamente. Então fica bem fácil de você localizar um controle que precisa ser apagado.